Bom dia com a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, queridos irmãos, eu gostaria de contar um testemunho, algo que aconteceu comigo ontem, que é inescritável, é só da maneira que Deus, não na minha nem na tua namorada, glória a Deus, aleluia, e ontem à tarde, já quase noite, 5h40, eu estava em uma central como esta custou aqui, certo, então, ao terminar meu serviço, como sempre eu fecho essa central que vocês estão vendo atrás de mim, e saio para ir embora, tranco o cadeado, e eu vou embora, então ontem aconteceu algo comigo que não deu para mim entender, porque todas as vezes que eu entro em uma central dessa, inclusive essa que eu estou hoje, eu tranco o cadeado, e entro e fico trancado, mas só que ontem à tarde, eu entrei na central, e não tranquei o cadeado, achei o cadeado aberto, entrei com a chave e coloquei dentro da central e fiz o meu serviço, então, ao terminar, fechei a porta da central e fui até o portão da central e saí, e ao sair eu tranquei o cadeado, só que, quando eu tranquei o cadeado, fui procurar a chave no bolso, que era para ele entrar o carro, e essa chave eu não encontrei, procurei dentro da minha mochila, mas essa chave não se encontrava dentro da mochila, então veio o meu pensamento, deixei dentro da central, e foi o que aconteceu, tranquei o cadeado, e a chave ficou trancada, então, não me desesperei, fiquei tranquilo, aí eu liguei para um companheiro de empresa, para ele vir me socorrer, e ao ligar para esse amigo, ele disse, olha, ainda estou no cliente, daqui a pouco eu te retorno, eu tudo bem, te aguardo, passou dez minutos e um amigo não apareceu, nem me ligou, então eu vou fazer uma mensagem, não esqueça, não esqueça de mim, mais ou menos 15 minutos depois, ele me retornou, pois tu já está chegando, estou saindo, para onde eu estou, para onde você está, aguarda aí, um pouco longe, mas eu vou, tudo bem, está na paz, então eu fiquei ali em pé, com a minha mochila, com a minha mochila, com as costas, e a caixa de um molde na mão, então, irmão, já era um dia dez mais seis, e eu ali em pé, e eu tinha que ir para a Jussara deixar a Eliane e mais alguém que estivesse lá em casa me esperando, então, o que que acontece? deu seis horas, deu seis horas, e o amigo não chegou, mas é o que Deus faz, então me ouve uma senhora, para vir colocar comida na calçada, para o gato, que o gato nem existia ali no momento, mas Deus, ele faz desse jeito, essa mesma bandeirinha que eu estou falando, ela chegou, com um pouquinho de ração, na mão, e colocou na calçada, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que eu não converso muito, sou uma pessoa calada, mas, o gato me incomodou e, eu falei com essa senhora, então, eu sentei para ela, para ter aquela ração ali, ela respondeu, que era o gato de rua, e todos os dias, ela coloca para ele, então, aquele momento ali, ele tinha chegado aí, aí, eu não sei porquê, mas, na mesma hora, sabendo, né, que Deus incomoda a gente, o Espírito Santo, aí, aí, eu falei para ela, eu estou aqui fora, eu deixei minha chave trancada, aqui no central, aí, ela olhou para mim e disse, já aconteceu várias vezes comigo, eu vou sair de casa, deixo a chave na porta, e saio entrando o cadeado do portão, e a minha chave fica trancada, eu dou glória a Deus, Deus é maravilhoso, fala conosco, então, meu irmão, ela olhou para mim e disse, você quer uma escada para você pular o muro? Eu disse, o muro é tão alto, eu não vou conseguir pular, porque do lado de cá vai ter a escada, mas do outro lado não tem escada, ela disse, mas se você quiser, eu vou progredecer uma escada para você, lá em casa eu pego, você vem comigo para pegar a escada, aí, eu dei umas passadas, aí, disse, não, eu não posso ir, porque eu estou esperando o meu amigo chegar, e se ele chegar, passar aqui e eu não tiver, ele vai embora. Ela disse, mas tá bom, mas eu vou lá em casa e eu trago a escada, e tudo bem, eu aguardo a senhora, tá bom? Ela está certa, foi. Aí demorou uns dois, três minutos, porque ela morava em 50 metros da central, aí ela entrou, no portão dela lá, que é muito ruim, um pouco ela chega, ela não chegou para a escada, chegou com o cavalete, porque, oh meu Deus, a Deus é tu é poderoso, Senhor, maravilhoso, só tenho a te agradecer, pai. Ela chegou com esse cavalete, aí eu coloquei ao lado do portão, e subi no cavalete, só que, o cavalete não chegava nem a metade do muro, oh meu Deus, aí eu imaginando eu, como dali, que eu ia subir naquele muro. Mas, se mesmo, subindo o cavalete, me pilhorei, e nada não ia, suei, então, Deus, ele providencia tudo. Aí eu erguei minhas mãos com forças, para baixo, com a mão em cima do muro, e consegui sentar em cima do muro, e ao sentar em cima do muro, eu sozinho pensei ali, meu Deus, e agora? Para pular de cá, tinha o cavalete, e agora? Para pular, para quem pular, e não tem cavalete. Aí, demorei, assim, mais ou menos uns 30 segundos, pensando, se eu vou tentar. Aí, me durei minhas pernas para baixo, e pulei, consegui pular, com glória a Deus. Foi um alívio grande, porque, quando eu pulei, cheguei ao chão, eu abri a porta da central, e a chave estava ali. Aí, eu peguei a chave. Ao pegar a chave, eu não imaginava que aquela chave ali, era para abrir o cadeado, para me passar de volta. Eu queria subir no muro de novo. E, em meus pensamentos, eu dizia, e agora, como é que eu vou subir nesse muro? Sem o cavalete. Mas, em Deus, Ele lê nossos pensamentos, e passa os nossos pensamentos para outra pessoa. Então, Deus fez com que aquela mulher, que estava lá fora, ao lado do cavalete pequeno, ela disse para mim, já que o Senhor está com a chave, abre o cadeado. Meu Deus! Eu com a chave na mão, e queria pular o muro de novo. Meu Jesus maravilhoso, que é o Senhor. Obrigado, Senhor. Ou o Senhor ter falado com aquela mulher lá fora, para me informar, que eu estava com a chave na mão. Então, eu tentei abrir o cadeado, e não consegui. Então, eu falei para a pessoa lá, e disse, ó, senhora, tem que começar a abrir para mim, porque eu não estou conseguindo. Ela disse, me lhe a chave, e eu abro. Aí, ela abriu a chave. Foi um alívio grande. Porque, eu queria era pular o muro de novo, mas, como eu ia subir? Porque eu não tinha mais cavalete. Oh, Deus! Deus, ele providencia tudo, na hora certa, naquele momento certo. Porque, não ia dar tempo, eu chegar em casa, e levar a varoa para o corpo. Porque era muito longe, não ia dar tempo, eu chegar a tempo. Então, naquele momento ali, eu agradeci a Deus, e fui para o carro. Quando eu estava chegando no carro, o meu telefone, ele toca, aí quando eu olho, é a irmã Regina. então, ela me perguntou para mim, que se ia dar tempo eu ir. Porque a irmã, a irmã Alba Nils, ainda não tinha chegado, e ela ia para a irmã Alba Nils, eu levar essas meninas, lá da Bocaná. Aí, eu falei para a irmã Regina, que talvez não desse tempo eu ir, porque eu ainda estava na Arcejana, naquele momento. Aí, Deus, ele é maravilhoso, poderoso. Então, eu, eu peguei, entrei no carro, e vim, da Bocaná, da Bocaná para casa. Ao chegar, depois da, da igreja da Bocaná, que é o centro de Bocaná, aí a minha esposa, me liga, e dizia, onde é que tu está? Eu, estou na Messejana ainda. Mas, eu estou indo, ela disse, eu já estou arrumada, estou só esperando. Está certo, mas talvez não dê nem certo, de eu chegar, porque eu estou muito longe. Aí, desliguei. Aí, mais na frente, passei uma mensagem para ela, e, perguntei para ela, o irmão Roberto, ele não vai não. Aí, esperei a resposta dela. Quando ela respondeu, ela botou só um R. Meu Deus, o que é isso? Não entendi. Aí, prossegui, né, a caminhada, para chegar, para estar em casa, demorou um pouquinho, mas, quando eu, eu cheguei no Magalhães, a irmã Regina estava lá. Aí, disse, irmão Freitas, a irmã Algonizia não chegou ainda aqui, pois se vamos comigo, eu te levo. Aí, em meio a momento, eu respondi para ela, não fica, que pode, a irmã Algonizia vir, se não estiver, ela vai embora, e você vai ficar. Aí, fui para casa. Quando eu chego no, o loteamento, aí, eu mando uma mensagem para a Eliane, ela não responde. Então, quando eu chego em frente ao portão, estava a Eliane, a irmã subiu a Rimavera, me aguardando. Cheguei ao portão, eu pensando em entrar, que era para, pelo menos, trocar a roupa, sem tomar banho mesmo, que iria dar tempo, já estava bem atrasado. Então, ainda não era sete horas ainda não, eu faltava ainda os vinte para as sete, quando eu cheguei em casa. No segundo fim, eu cheguei tão rápido. Mas, Deus, ele tem os propósitos, e, o propósito de Deus, só quem sabe é ele. Então, meu irmão, é, eu pensando em, entrar, mas aí, a, a minha varô, ela correu já para o carro, abrindo a porta e entrando. Meu Deus, só comigo. Eu vou dessa maneira, mas aí, eu fui assim mesmo. Aí, ela ainda disse assim, ó, passa lá na, na Ima Mazé, que ela vai com a gente. Aí, foi que eu fui entender, é que ele é. Ela queria dizer, que a Ima Mazé ia conosco. Glória a Deus, o mistério de Deus. Então, passei na Ima Mazé, e a gente foi. Liguei o GPS e fui. E, chegamos na rua, perguntei onde ficava a igreja, para uma pessoa, uma senhora. Aí, ela disse, aqui não é não, porque ali embaixo tem duas igrejas, mas não é essa igreja que o senhor falou, não. Mas, tudo bem, obrigado, fica com Deus. aí, fiz a volta no carro, e voltei na mesma rua, descendo. E, quando nós, já estávamos quase próximo à igreja, ninguém sabia onde situava o local correto da igreja, a Irmã Urbaniza, eu não estou bem lembrado, se ela ligou ou foi a Eliane. Não, a Eliane ligou para a Irmã Urbaniza, perguntando onde ela estava, porque ela não tinha chegado, ela disse, se ela estou ainda a caminho, não encontrei a rua ainda. Aí, eu dirigi, nós, na rua, nós passamos da igreja, ninguém viu. Aí, ao voltar de novo, do lado esquerdo, a gente encontrou a igreja. Aí, estava, muita gente já alofando, e eu, meu Deus, nós passamos e não vimos a igreja. Então, as minas desceram, então, eu, eu liguei para a Irmã, a Irmã Urbaniza, e pedi para ela colocar no GPS dela lá, o nome da rua novamente. Então, ela colocou, foi como ela conseguiu chegar. O atrasado que era eu, eu cheguei primeiro, de quem não estava atrasado, porque Deus, Ele, faz essas coisas, que é para a gente, sempre lembrar, que Ele existe. E Deus, Ele, promove, coisas na nossa vida, aquele momento que, eu e você, acha, pensa, que não vai dar certo, aí Deus, fala no meu ouvido, e no teu ouvido, e diz, vai dar certo, vai em frente, eu estou contigo, com glória, aleluia, louvado, exaltado, teu nome, Senhor. Então, quando eu cheguei na igreja, o meu pensamento, era de deixar, as varões lá, e voltar. só que, quando eu, eu paro o carro, que elas descem, meu coração, Deus falou, que era para me ficar, eu fiquei, de farda, da igreja, era achar, com glória a Deus. Então, eu fiquei, do início, até o fim, filmei o culto, todinho, Deus falou conosco, que Deus é maravilhoso, foi bastante louvores, a palavra foi, muito eficaz, falou das nossas parações, com glória a Deus. Então, irmão, se você, pensa, tem aquele pensamento, em desistir, da caminhada, só tenho algo a te dizer, não desista, porque Deus, Ele, sempre vai estar, do nosso lado, sempre Deus, Ele vai, usar pessoas, para nos ajudar, naqueles momentos difíceis, que a gente, pensa que, não vai dar certo, mas Deus, Ele, providencia, e traz na hora certa, uma pessoa, para nos ajudar. Então, só tenho a te dizer, não desista, da caminhada, porque o meu foco, e o teu foco, é Jesus. e o dia, eu e você, em toda igreja, nós vamos estar na glória, no nome santo, do Senhor, Jesus. Amém, meu irmão, que Deus, nos abençoe, que Deus, Ele, sempre esteja, presente, em nossos parações, e tenho algo, a te dizer, irmão, quando você olhar, para os céus, e não conseguir, ver Deus, é porque Deus, Ele está do teu lado, pegando a tua mão, e te dizendo, não desista, eu estou contigo, porque, eu tenho o propósito, da tua vida, e esse propósito, da tua vida, é você salvar, a sua família, com glória a Deus. Amém, meus irmãos, fica com Deus, e Jesus, sempre esteja, sempre conosco. Amém, dá um glória, irmão, com glória a Deus.